Hoje, tem gente fazendo aniversário. Vai. Por favor. A vida. A cada dia aprendo ainda com você. Aprendo que nossa força está em nosso querer, poder. Quantos anos juntos, sonhando, brincando, brigando. E como sabíamos brigar. Dois amigos, dois irmãos que a terra uniu e que agora a terra simplesmente separou. Apaguei suas velas de bolo, te dei gravatas. Foram tantos abraços. Te dei vinhos, você xingava e chamava de vinagre. Mas no fundo, eu sei que você amava. O velho rabugento. Me enchendo a paciência e eu não aguento mais. Me ensinou o que nenhuma faculdade ensinou. O equilíbrio de ser aquilo que precisamos ser. Gente de verdade, fazendo coisas de verdade. Hoje, você faz 66 anos, ficando velho, hein, meu velho. E eu, com uma saudade de menino. Ao teu lado, cantamos muito, mas muito parabéns. Ouvimos um do outro, como confidentes de uma vida, erros, perdões, acertos e muitos erros. Eu tinha paciência com você e você tinha uma paciência comigo. Os donos da paciência que, na verdade, ninguém tinha com nós. Uma vida que nos uniu no tempo certo de Deus. Hoje, nesse dia do seu aniversário de vida, eu tenho vontades e saudades. Mas o céu, como sempre, sabe de tudo e nós de nada, Marcelo. Somos um instante eterno de minutos. Aprendi com você, na doença, o que não aprenderia em tantas vidas. É verdade que um amigo me disse. Os rabugentos farão falta no mundo. Você parecia ser o dono da razão. E, às vezes, não é que você tinha razão? Calei tua boca tantas vezes. E você me silenciou pelo olhar que me dizia. Ouve teu silêncio, larga de ser burro, Geraldo. Ao seu lado, me tornei forte para deixar você menos doente. A sua doença também me deixou doente. Briguei com Deus por você. Errei, aceitei com o tempo. Tempo que agora está me curando. Você me fez forte. Ei, está me ouvindo aí? Está me ouvindo aí de cima, Marcelo? Hoje eu não vou cantar parabéns, mas minhas palavras. Eu vou pedir a Deus que chegue agora ao seu coração em forma de abraços e beijos. Deus, desejo por Deus que te abrace com esta sua nova vida onde está. Você jamais sairá de mim. O que me ensinou está aqui, vivo. Como você. Vivo aí, eu vivo aqui. Caminhamos juntos. Eu sigo aqui, você daí. Acabaram as dores, meu irmão. Tudo foi embora. Menos você. Hoje, você aqui completaria 66 anos. Mas agora, e no céu, a idade já não importa mais. Será um espírito jovem e de luz. E vai continuar rabugento. Da gente, levarei para sempre as imagens que em 22 anos daria uma novela. Uma amizade. E essa ficará para sempre. A morte nunca vai matar o amor. Do teu amigo, daqui da terra, para o irmão aí no céu. Xireque. Intervalo. Eu volto já. Eu volto já. Eu volto já.